MÚSICA Nós por lá Magazine dos São Tomenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência Contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos Apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto Procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes Quer sejam famílias, empresas Estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia aos São Tomenses Contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe O nosso banco Desde sempre, para sempre Nós por lá Sejam bem-vindos ao programa Nós por lá Esta edição é dedicada ao Observatório Transparência São Tomé e Príncipe Vamos de seguida falar com João Viegas Mestre em Sistemas de Informação E a médica Ana Maria Pinho Costa Ambos que residem aqui em Portugal e são membros fundadores desta organização Pergunto o que é o Observatório Transparência São Tomé e Príncipe O Observatório Transparência São Tomé e Príncipe é uma organização civil De pessoas sem interesse partidário ou econômico Cuja maior motivação, é isso que eu sinto no grupo E é isso que o estatuto também veicula É o trabalho no sentido de acompanhar, esclarecer, elucidar De alguma maneira escrutinar, de uma maneira saudável As atividades da sociedade de São Tomense E neste caso, e como o Observatório foi criado coincidentemente com a fase trágica da pandemia Que assola todo o mundo de São Tomé e Príncipe não é exceção O nosso foco neste momento de facto tem sido a pandemia Covid-19 Que infelizmente em São Tomé apresenta contornos e resultados preocupantes É de facto uma entidade, pessoa jurídica de direito privado Sem fins lucrativos Nós somos mais uma vez e muito claros a partidários Não existe qualquer afiliação partidária Suscetível de estar associada à atividade do Observatório O Observatório tem a sua sede em São Tomé Em São Tomé e tem um estatuto que, portanto, é aplicado Aos nossos órgãos sociais, a semelhança de qualquer outra pessoa coletiva Pessoa jurídica coletiva para fins não lucrativos Somos na categoria de uma ONG E o que é que procuramos fazer com a melhor equidade? Procuramos fazer com a melhor equidade Aquilo que é ajudar, mais uma vez, sensibilizar a sociedade civil Ajudar os órgãos governantes de São Tomé e Príncipe A promover maior transparência, maior efetividade E uma maior partilha da informação com os São Tomenses De modo a que se possa aproveitar os melhores São Tomenses Para contribuírem por esta causa que nós pretendemos que seja defendida E objetivamente abraçada por todos Na vigência da crise pandémica mundial provocada pela Covid-19 A sociedade civil de São Tomenses no país e na diáspora Mobilizou-se para o seu combate Surgiram várias iniciativas individuais e coletivas Todas com o mesmo propósito É o caso do Observatório Transparência São Tomé e Príncipe Que agrupa personalidades de várias áreas do saber Vamos até São Tomé e Príncipe Onde está a sede do Observatório Para falar com o jurista e a juiz do Tribunal Constitucional São Tomense Jonas Gentil O que vos motivou para a criação deste Observatório? Falar do Observatório Transparência São Tomé e Príncipe Implica necessariamente falar sobre o âmbito do surgimento da pandemia do Covid-19 E foi nessa perspectiva que tomando conhecimento Que muitos Estados onde podemos incluir e bem São Tomé e Príncipe Queriam receber ajudas tanto externas como internas Para fazer sobre a situação O mentor deste grande, um pequeno grande projeto O Dr. Orlando Rudeiros Lançou o desafio a alguma individualidade De alguns indivíduos da sociedade de São Tomense Para a criação de um órgão, uma pessoa coletiva De uma estrutura Que possa acompanhar efetivamente as ações do Estado nesta matéria E nessa medida, como nós sabemos O Estado deve pautar E ter, como dizer, todo o ensino social O cumprimento de alguns princípios fundamentais Falamos naturalmente do princípio da transparência Da boa gestão de coisa pública O princípio da publicidade Inerente aos órgãos de soberania Como sabe, meu caro Referiu-me aqui à transparência e boa gestão da coisa pública Desde que vocês começaram a atuar Notou ou tem notado, digamos, correspondência neste sentido? Sim, observarmos atentamente as propostas Que o Observatório tem feito de alteração Tem sido, em grande medida Ou tem influenciado A redução, em algumas medidas Em conformidade Quer dizer, maior transparência Maior divulgação É óbvio Que basta entrar na página do Observatório Constata-se, naturalmente Que as ações do Estado Têm estado, nos últimos tempos, em conformidade A nível do país Como é que a sociedade civil São Tomense Lá no país Está, digamos A avaliar este Observatório Nesta fase Ser ainda um embrião Ser uma parte de matura Do Observatório É muito recente, não é? Acredito eu que Nem toda a sociedade ainda Tumou o contato, não é? Estamos também na fase Da própria divulgação Do próprio órgão Mas das pessoas com quem tenho falado E mesmo os comentários Que nós estamos vendo Na página do Observatório Creio eu que o acolhimento Não poderia ser mais favorável E mais positivo Fale-nos um pouco Da composição deste Observatório É constituído por um grupo Fundador E grande parte deles Faz parte do grupo moderador Que, de alguma maneira Faz a moderação E a triagem De tudo De todos os temas Que devem ser E que devem ser emitidos publicamente E depois Há um grupo Que suporta Grandemente Este grupo moderador Que são os grupos De diferentes áreas De trabalho E depois Há um grupo De cidadãos Observadores Que nós temos tentado Diversificar Em diferentes áreas Económica Social De saúde Legislativa E que tem feito Um trabalho De excelência Até aquilo parece Um governo E com produção De trabalho Frutífero Com raciocínio Pensamento De todos os problemas Que assolam A nossa sociedade E a nossa terra querida O Observatório É composto Por membros Da Sociedade Civil São Tomense Residentes Em São Tomé Príncipe Em Portugal No Reino Unido Em Cabo Verde E continuamos abertos Para congregar São Tomenses Mesmo em São Tomé Em outros locais De São Tomé E todos aqueles Que tenham interesse Em acrescentar valor Aos nossos objetivos Infelizmente Não conseguimos Garantir Dentro do Observatório A questão dos géneros Porque temos Neste momento Duas senhoras Mas nós estamos abertos A recepção De novos membros Que queiram Efectivamente Trabalhar Conosco Na questão Da transparência E existência Da coisa pública E posso aproveitar Para indicar Alguns nomes Que fazem parte Deste órgão Recentemente Criado Ou instituído O próprio Fundador O Erlândio Mudeiros A doutora Ana Maria Costa João Viegas De Abreu Walter Guerra Cruz Filho Amado Vaz Nilton Mudeiros Diorato Capela Guedes Porrompão Honório Oliveira Alexandre Costa Januário Seita Liberato Muniz Olívio Diogo Doutor Menchinho Costa Alegre O próprio Gerardo Tec Está agora A entrevistar São os membros Fundadores Deste órgão Que nós esperamos Que a Breve 3 Realize E cumpra Os objetivos A que se propôs A residir Em Lisboa O arquiteto Liberato Muniz Outro membro O fundador Do observatório Transparência STP Fala-nos Dos objetivos Desta organização O nosso objetivo Maior É Colocarmos Ao lado De quem decide Das pessoas Que têm O poder De decisão No sentido Para que Tudo Quanto nós Possamos fazer Seja bem feito Tudo quanto Nós possamos Receber Seja Bem aplicado E haja Transparência Maior possível Desses produtos De modo Que a população Pudesse sair Sempre a ganhar E para que o país Também Pudesse sair Com outra imagem Ou seja Com uma boa imagem Na luta Contra essa pandemia Que temos em São Tomé e Príncipe Estes objetivos Estão para ser Cumpridos A 100% Nós Aparecemos Precisamente Para fazer Crer as pessoas Que a sociedade civil Está atenta Quer participar E não E não está Isso Para criticar Não Estamos aqui Para salvaguardar Os bons interesses De São Tomé e Príncipe E particularmente Para ajudarmos Também A salvar vidas E salvar vidas Também É com transparência É com boa comunicação É com seriedade É com rigor E é com trabalho conjunto Com quem decide Nós surgimos Para dizer A quem decide Que eles têm A sua disposição Um rol de pessoas Não só em São Tomé e Príncipe Não só em Portugal Não só em França Mas em todo o mundo Que construiu esse grupo Para ajudar A fazer melhor Os recorrentes constrangimentos De que padece A sociedade de São Tomé Acha que Os nossos governantes Os nossos dirigentes Estão Em condições De Digamos De colaborar Com o observatório Para que Todos os objetivos Do observatório Dêem fruto Nós temos tido Um problema grave Em São Tomé e Príncipe Que é Que é a forma Como os governantes Se fecham No seu No seu bloco E é a forma Também como a população Muitas vezes Não acredita Digamos Nos seus dirigentes E o nosso propósito Mesmo sabendo Da grande dificuldade Que isso tem É É tentar Cada vez mais Fazer Crer as pessoas Que a sociedade civil Tem esse propósito De ajudar Que mesmo Quando houver críticas Essas críticas Serão sempre No sentido Construtivo No sentido De não permitir Que haja falsidade Tanto da parte Do governo Como da sociedade civil O observatório Transparência São Tomé e Príncipe É formado Por São Tomé e Príncipe No país E na diáspora Vamos de novo A São Tomé e Príncipe Ao encontro Do economista Alexander Costa Um dos membros Fundadores Deste observatório Para saber Quais os valores Que nutraram A sua criação Os valores Do observatório Transparência STP São basicamente Princípios E crenças Ou seja Critérios Com condições Éticas E morais Pelo qual Se devam Guiar Todas as atuações Do observatório E dos seus membros Com o objetivo De alcançar Os seus objetivos E assim sendo Eles Assentam-se em sete Pilares Fundamentais Que são O rigor Que neste caso É estabelecido Critério E padrões De atuação Bem definido Há responsabilidade No qual É valorizado Uma conduta Responsável No âmbito Da sua atuação Há integridade Onde o observatório Igualmente valoriza Todo o comportamento Ético E o respeito Interpessoais E institucionais Ainda temos A efetividade Onde pressupõe-se Que todo o esforço Feito pelo observatório Deva de facto Contribuir Para que a gestão Dos recursos Públicos Representem Efetivamente O interesse público No momento E na maneira Correta Ainda Defendemos A transparência Onde são Divulgados Todos os trabalhos E os resultados Das ações Do observatório O apartidarismo No qual O observatório Não permite Qualquer tipo De partidarização Política No âmbito Das suas atuações E por último A parceria Onde Preserva-se O trabalho Em rede E a atuação Integrada E colaborativa Com outras instituições Presumo Que um dos objetivos Também Deste observatório É Digamos Estar Legalizado Este processo Como é que Como é que vai ser Nós estamos na fase De conclusão Do próprio estatuto E dar O seu procedimento Para a criação De qualquer pessoa Política Uma espécie De uma associação De um instituto O processo O próprio mentor Foi o diretor Do órgão Da instituição Onde se legaliza Onde se legaliza Constituições Como esta Por isso Acredito eu Que se há Muito leve A criação Deste Corpo Que hoje ainda É um acordo De cavalheiros Que tem a intenção De desenvolver A atividade No sentido Da transparência Não é E da publicidade De qualquer ato Público Um dos objetivos Também deste observatório É estabelecer parcerias É isto? Nesta fase Inicial Acho que Nenhum órgão A propriedade Nenhuma instituição Cresce Sozinha Não é É preciso Criar Parcerias Com outros órgãos De preferência Que estejam Ligadas Opção Inerente São conexos A própria Missão Os objetivos Do observatório E neste momento Nós já conseguimos Algumas Acordes Algumas parcerias Falo necessariamente Do centro De secundário Pública Em que um dos membros Funcionadores Do próprio observatório É o atual Diretor executivo Que é o centro De secundário De secundário Pública Falo também Do próprio Instituto Do Direito De Cidadania E eu Particularmente Sou um dos fundadores Do próprio Instituto Que atualmente Quem exerce A função Executiva É o Januário Seca Que também É um dos membros Fundadores Do próprio Observatório Também o próprio Erlander Faz parte Desta mesma instituição Como vice-presidente Temos também Órgãos Como O EBETO Nós por lá RDP África Nós estamos a dar Uns pequenos passos Para poder realizar Cabalmente O que fizemos Qualquer grupo social Que queira Trabalhar Com a comunidade Com sucesso Tem que ter Uma missão Vamos até Londres Saber com O jurista Januário Silva Também é um dos membros Fundadores Desta organização Qual é a missão Do Observatório A missão Do Observatório Visa Sobretudo Promover o rigor A transparência E a responsabilidade Na tomada De decisões De gestão De recursos Que são colocados À disposição Da República Democrática De São Tomé e Príncipe Na gestão Particularmente Desta situação Pandémica De Covid-19 Que nós temos Nós temos vivido Nos últimos meses E nesse sentido O Observatório Neste exato momento Tem lançado As suas luzes Para diversos tipos De problemas Não só Em termos De problemas Financeiros Mas nós estamos A falar De um conjunto De dossiês Que impactam Diretamente Na vida dos cidadãos Em São Tomé Neste exato momento Alguns dossiês Da responsabilidade Do próprio governo Mas também Alguns dos dossiês Da responsabilidade Da Assembleia Da República Da Assembleia Nacional Em São Tomé e Príncipe E do próprio Presidente da República Que é o responsável Máximo Nestas circunstâncias Pela gestão Dos acontecimentos No país Pois ele foi eleito Para ser Primeiramente O primeiro garante Da Constituição Dos direitos Liberdades e garantia Aí Nós entramos Membros da sociedade Civil Para também Controlar De uma forma Mais alargada E abrangente A forma Como estas instituições Da República Têm ingeridos Os recursos Que são levados Ou que são doados Para os estados Para o Nesse caso O Estado São Tomense E também O recurso próprio Do Estado São Tomense Aplicado Na gestão Da pandemia Covid-19 O que é que vocês Projetam fazer Para que esta missão Se torne Mais fácil Nós todos Estamos interessados Em transparência E efetividade Nas aplicações Dos recursos Colocados À disposição Do Estado São Tomense Neste exato momento Para que ele Seja eficaz E eficiente No combate A pandemia Quando nós Dizemos Eficiente E eficaz Não queremos Dizer apenas Aqueles que Infelizmente Nós não queríamos Que isso acontecesse Mas infelizmente Estão contaminados Com o vírus Mas queremos ver Queremos ir mais além Para mostrarmos As pessoas As pessoas E ajudar o governo A entender Que esta pandemia Trouxe Um problema social Um problema social Acompanhado Do problema Econômico E de todo O sistema O que é que acontece Quando nós Quando nós monitorizamos E vemos falhas Nós apontamos Essas falhas Ao governo Para que o governo Assim possa estar Capacitado A fazer o que Exatamente Não ter que procurar Pelos problemas Mas Assim que nós Apontamos os problemas Serem capazes De simplesmente Combater o problema No local Para que os fundos Não sejam Desperdiçados Em estudos Porque nós Já fazemos Esses estudos Porque nós Já investigamos Já prestamos Esse serviço A título gratuito A comunidade E esta é A nossa função Fazer com que Nós da sociedade Civil Sejamos parceiros Do governo Neste momento Em que o governo Precisa de vozes Governo precisa De pessoas Para estar A trabalhar E apontar os erros Apontar as falhas E sobretudo Apontar solução Aí é que entra O observatório Nós apontamos Soluções Identificamos O erro E então Esperamos Que o governo Certamente E os órgãos De soberania Tentem Através Dos nossos Pareceres Dos nossos Conselhos Possam Efetivamente Gerir De forma Razoável Os recursos À sua disposição Acredita Que haverá Correspondência Da parte Das autoridades Que gerem Todo este Dossier Relativamente As nossas Preocupações Eu sinceramente Sou otimista Eu acredito Seriamente Que estando Um conjunto Tão vasto De pessoas A trabalharem Diariamente Para que Pudessem Sobretudo Identificar Soluções Para os problemas Que foram Levantados Pelo Vírus De covid-19 E de forma Gratuita Na ajuda Ao governo De gestão Desta Guerra Como todos Dizem É invisível Creio que Eu acredito Que o governo Está Certamente A acompanhar Os nossos Trabalhos E terá Certamente A sapiência De aproveitar Os trabalhos Que nós temos Prestado Gratuitamente E não só o governo Como eu já tinha Mencionado antes Até o próprio Presidente da República Nas suas decisões De prorrogações Sucessivas Do estado De emergência Estará em condições De através Dos nossos Da prestação Dos nossos Serviços Sociais Nesse caso Em termos De comunicação Em termos De produção De documentos Jurídicos Em termos De produção De documentos Médicos Em termos De conselhos De ponto de vista Sanitário Creio que Até estas Instituições Estão Deveriam Se não estão Deveriam Trabalhar E deveriam Estar A par Do observatório Para que De facto Consigamos Debelar O invisível Inimigo Que hoje Todos enfrentamos Em São Tomé Observatório Transparência SDP A intervenção Da sociedade Civil Que visa Promover o rigor A transparência E a responsabilidade Na tomada De decisão Em termos De Covid-19 O nosso foco É monitorizar A execução Das ações Para uma melhor Comunicação E aplicação Dos recursos Observatório Transparência São Tomé e Príncipe Mais transparência Maior Efectividade Uma das primeiras Ações Deste Observatório Foi A feitura Se assim se pode dizer De uma carta De apresentação Que foi Partilhada Com os órgãos De soberania Com instituições Nacionais E internacionais O que comportava Esta vossa Carta de apresentação? Esta carta Esta carta Foi feita Sobretudo Com o objetivo De dar a conhecer A todos os órgãos De soberania De Santo Tomé E Príncipe E eu estou Em crer Que também Alguns órgãos De comunicação Social O que é O observatório Quais são Os fins E os objetivos Do observatório E de alguma Maneira Solicitar As portas Abertas A abertura Das portas Para que De alguma Maneira Colaborássemos Porque eu acho Que este é um dos objetivos Também Se pudéssemos Colaborar Com as entidades São Tomenses De maneira A ajudar Sobretudo Eu acho Que é este O sentimento Comum Na gestão Na verificação No esclarecimento E de alguma Maneira Se tecnicamente Também For necessário Todo o apoio Porque o objetivo De todos É o bem É o desenvolvimento É Santo Tomé Príncipe É Bauei Começámos Por endereçar Uma carta A sua excelência Ao senhor Presidente da República Ao excelentíssimo Senhor Presidente Da Assembleia Nacional De São Tomé Ao excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro Ao excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Da República A Santíssima Senhora Coordenadora Residente Da Organização De As Unidas E ao próprio Ministro da Saúde Para dar-nos A conhecer O que era O Observatório Os seus propósitos Em termos De organização E Oferecemos A nossa disponibilidade Para ajudar Com os nossos Membros E com um conjunto De rede Com o qual Trabalhámos Para podermos Ajudar A sociedade Civil Com informação E com apoios De vária ordem Em termos De comunicação Para se Esclarecer De forma Mais cabal A evolução Da situação Da Covid E muito Em particular A situação Com o que se refere A sensibilização Da população A informação Sobre os riscos A informação Sobre os comportamentos Atitudes Do confinamento Do isolamento Da quarentena Todo o conjunto De novas Referências Novas palavras Para um Novos Vocabulário Que surgiram No âmbito Da Covid Nós gostaríamos De ajudar A população De Santo Meio Píncipe A conhecer E a esclarecer Sobre esse assunto Qual o feedback Que vocês receberam Relativamente A estas cartas Que foram enviadas? Por acaso Já recebemos Uma resposta Bastante amada Do senhor Presidente Da Assembleia Nacional Agrandecendo Portanto A nossa apresentação Um tomado de conhecimento E com a nossa Disponibilidade Para Poder prestar Toda a informação Que o Observatório Pudesse Portanto Solicitar A instituição Que ele preside Na vossa página Oficial No Facebook É o capítulo O manifesto O que é que vocês Pretendem Com estes Manifestos Inclusive O segundo Manifesto Que foi Divulgado Recentemente Tem a ver Com os riscos De divulgação E comercialização Desregulada De pseudomunificamentos Tradicionais Para a cura Da Covid-19 O manifesto O manifesto É um conjunto De comunicação Que O observatório Sempre que achava Pertinente Produz E já fizemos Dois Uma média De um manifesto Por semana Com o objetivo De esclarecer A sociedade civil São Tomense Sobre Atividades Ou fenômenos Ou questões Que Possam estar De alguma forma Mal transmitidas Ou mal informadas E que A nossa intervenção Possa ajudar A promover Esse esclarecimento No decorrer Do tempo Nós percebemos Que Há Algumas coisas Que são Gritantes Para A sociedade São Tomense E é nesse Ámbito Que Partindo De uma Discussão De vários Ángulos Porque há A perspectiva Legal Há A perspectiva Técnica Nomeadamente O último manifesto Sobre Os ditos Xaropes E as ditas Vacinas Que garantiam A viva voz Ter um poder Curativo Da Covid-19 E nós tomamos Conhecimento Que Esta notícia Foi Sem nenhuma Margem De censura Divulgada Na comunicação Social Do São Tomense Isso a mim Preocupou Bastante Porque eu Achava Que a população Estava a ser Vítima Duplamente Da Covid-19 Uma vez Vítima Por infelizmente Não ter os Curados de Saúde À altura Para fazer frente As suas necessidades Enquanto doente E pela segunda vez Estava a ser Vítima De apresentação De fármacos Que garantidamente Podiam Curar A Covid-19 Atenção Que nós Não estamos A pôr em causa A capacidade Da medicina Tradicional Que é De facto Milenar Em ajudar Em muitas Matérias A robustez Física O estímulo E de alguma Maneira Alguma Clarence Alguma limpeza Do organismo Preparando-a Para o embate De muitas Dências Esta é Uma realidade E eu também Sou santomense Reconheço Isso na nossa Medicina Tradicional Outra É vir Com toda Garantia Dizer As pessoas Menos Esclarecidas Que têm A cura Para a Covid-19 Eu acredito Que muitos Santomenses Fiquem em casa Tomem aqueles Xaropes Não procurem Cuidados médicos Porque já estão A tomar os xaropes Já estão A tomar chás E já estão Garantidos Para o tratamento Da Covid-19 Isso para mim Constitui Um perigo enorme E eu confesso Que sinceramente Fiquei Muito incomodada Como é que Toda a estrutura Da saúde E autoridade Da saúde Permite que isso Seja divulgado E não sanciona Não vem De alguma maneira Balizar Todo aquele Eu também posso Chegar a santomense Com arsério E dizer Enfrastado Numa garrafa E dizer Que eu tenho A cura Para o cancro Alto lá Para o baile É nenhuma Sociedade Organizada E com algum Contro Isso pode ser Permitido Ninguém Não há Um instituto De saúde Ninguém Que verificou Aquelas garrafas Enfrastadas Estudou-as Certificou-as E carimbou-as Como autorizada Para serem vendidas E divulgadas Em São Pernetrito Uma coisa É tomar uma folha Fazer um chá Tomar folha De micocó Fazer um chá Tomar uma folha De qualquer coisa Fazer um chá Outra coisa É fazer um preparato Cuja composição Ninguém conhece E vender Como sendo A cura Garantida Da Covid-19 Isto é Assustador E eu espero Que também Nesta perspectiva O governo Tome pulso A sua responsabilidade De grande guardião Da segurança Da saúde pública De seus cidadãos O nosso primeiro O nosso primeiro Manifesto Foi Talvez mais Direcionado Para o órgão Que gera A nossa saúde Neste caso O Ministério Da Saúde Propondo até Um determinado Enquadramento No que se refere A informação Dos quadros Que são apresentados Diariamente Com o contínio De saúde Sugerimos até Ao Ministério Da Saúde Uma adoção De uma estrutura Que possa Ajudar a esclarecer Melhor Com a informação Sobre as situações Diversas No que se respeita Às ocorrências Do dia Os acumulados E até Sugerimos Ao Ministério Da Saúde Que o Observatório Seria na disposição De dar apoio Na ilustração Gráfica Da situação Epidemiológica O filtro Uma rubrica Do Observatório Transparência STP A bem da verdade Uma das formas De o Observatório Veicular as suas informações É através Das redes sociais Nomeadamente O Facebook E vocês criaram Uma página No Facebook De qual Constam Algumas rubricas Nomeadamente O filtro O que é isto de filtro? O filtro É uma rubrica Que foi criada E muito bem Tendo em conta A vigência O objetivo Do Observatório De alguma maneira Sanar Esclarecer E trazer Alguma luz A algumas notícias Que infelizmente Com a rede social Abunda Que são As fake news As notícias Falsas Ou com meias Verdades E que podem Servir Eventualmente Para Lubriar A população Nós sabemos Que temos Uma população Que não é tão Literada Assim Que não é tão Esclarecida Aqui E infelizmente Ao nicho E ao grosso Da população Que é Menos esclarecida E que infelizmente Bebe tudo Que a comunicação Social O apresenta Sem Sem Uma massa Crítica Sobre Muita coisa Que aparece E sobretudo Aquelas Que podem Constituir Algum Risco Para A população O observatório Tem tido Tirado De discutir E encontrar Meios De De alguma Maneira Ajudar A população A perceber O que é Que está Em causa O que é Que é Verdade O que é Que é Mentira E fazer Opções Tomar As decisões Com consciência E com o conhecimento Nós gostaríamos De ajudar Com comprovação De factos E com Testemunhos De fontes Fidedignas Avaliar Se determinada Informação Determinada Componente De Notícia Ou de factos Que estão a ser Transmitidos E consumidos Profundamente Pelos documentos Se essa Informação É verdadeira Ou se é falsa E nessa Perspectiva O filtro Criou três Categorias De certificação De facto De informações A primeira Categoria É a informação Se é verdadeira Quando o facto Ou a informação Analisada É totalmente Temos uma segunda Categoria Que é Uma análise Inconclusiva Quando a informação Contém elementos Que distorcem Ainda que de forma Ligeira A realidade Ou quando o facto A realidade É estruturalmente Verdade Mas carece De enquadramento Contextualização Fiz por Para além de divulgar Na minha página Do Facebook A convidar Quase todos Amigos Da minha lista A gostarem Também da página E tem Vido muito Muito bons Retornos E retornos De pessoas Elucidadas Que têm Nos acompanhado E o que Dizem É que Para além Dos temas Serem todos Atuais E de alguma Com grande Atração Para toda A população Quer a escolha Dos temas Quer a metodologia De vídeos Curtos De mensagens Curtas Não Moçadoras Tem E lê-se Facilmente Pelo número De visualizações E partilhas Que as publicações Têm tido Que de facto Consegue uma grande Adesão De toda A comunidade Civil Para além Dessa Desse feedback Nós Aquilo que nos está A dar Maior alento Nessa atividade Ou Nesse 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 Projeto É O feedback Que temos tido Da opinião Pública Portanto Da sociedade civil São Pense Nas redes sociais E com um conjunto De conteúdos Que temos estado A disponibilizar Desde aproximadamente 15 dias Que O observatório Se apresentou À sociedade civil Em São Tomé Píncipe Nós temos Tido Uma procura Bastante significativa Dos nossos conteúdos Reações Troca de informação Pedido Desclarecimentos E todo o conjunto Tudo aquilo Que nós Dizemos Que consideramos Como a promoção Do diálogo Entre Pessoas Que possam Estar Eventualmente Mais Estravecidas Com aquelas Que carecem De maiores Crescimentos Maiores Depressão E maiores Chamadas Atenção Para o fenómeno Com o qual Estamos A confrontar Neste Médio São Tomé São Tomé Tem muitos Valores Quer de massa Cinzenta Com grandes Resultados Na sua Diáspora E também Dentro de São Tomé E Cristo E eu acho Que está na hora De o governo Parar Olhar com muita Atenção Este grupo De pessoas Que não Querem mais Do que outra Coisa Do que o Desenvolvimento Comum De São Tomé E Cristo Chega De interesses Partidários De egocentrismos De objetivos Obscuros Que não Interessam Ao país E está na hora De nós Arregaçarmos As mangas Irmos buscar Os nossos recursos E trabalharmos No desenvolvimento Do país O observatório Está numa fase Embrionária Assim É nesta fase Embrionária Que também precisa Estar junto Da opinião pública Da população Como é que a população De São Tomé Se consegue Digamos Poder contribuir Com a sua opinião Com as suas ideias Para o maior Amadurecimento Possível Deste observatório Nesta fase Como disse bem Em que A estrutura Está agora A ser implementada Ou criada Os nomes Que aqui Avansei Dos membros Comunitores Qualquer Cidadão Comumense Estrangeiro Poderá Entrar Em contato Conosco Poderá Enviar E-mail Poderá Fazer Denúncias Sobre uma situação Concreta E nós estamos Aberto A receber E a garantir Até a própria Confidencialidade De queixa De queixa Chamar Qualquer Outra Coisa Mas Estamos Aberto A recepção De qualquer Informação E nesta fase Ligaram Muito Ao Covid-19 E a gestão Dos bens Que foram Afetos Estar Em função Da pandemia Nós estamos Disponíveis Nas redes Sociais Estamos Disponíveis Num website Que estará No ar Dentro de poucos Dias Talvez antes Do final Do mês E neste momento Para nos Contactarem Talvez a melhor Via de o fazer É através Do endereço Do e-mail Que é bastante Simples Podem ver Que está a passar No rodapé Da página Mas é simples Geral Arroba Observatorio STP .org Por repetir Geral Arroba Observatorio STP .org É a forma Mais indicada Para entrar em Contato Connosco E nós Estamos De braços Abertos Para acolher Todos os Sentimentos Que queiram Ajudar A promoção Da transparência Da efetividade Do rigor Da responsabilidade E todo o conjunto De valores Que sustentam Uma sociedade Justa Democrática A atingir Os objetivos Que eu penso Estarem na subconsciente De todos os sentimentos O Observatório Tem sido Um exemplo Daquilo Que O governo Devia Fazer Crescer Em todas As áreas Em Santo Meio Cristo Tem sido Uma colaboração Importantíssima Entre técnicos De diferentes áreas Na diáspora E técnicos Também De diferentes áreas Em Santo Dei Príncipe Eu tenho Muita pena De não conseguir Fazer um grupo Com esta Emvergadura E com este Empenho No ramo Da saúde Que é o meu ramo E que eu acho Que bem precisa E bem carece E aproveito Esta oportunidade Para estimular Os meus colegas Médicos Enfermeiros E técnicos Que se organizem Que abracem Que se juntem Aos nossos irmãos Onde quer que eles estejam Porque não é o facto De eu estar em Portugal Estar nos Estados Unidos Ou estar no Reino Unido Que eu deixo de ser Santo Menso Eu sou Santo Menso Com o mesmo vigor Com o mesmo amor Não deixo de contribuir Para o meu país É interessante Que a Dias Cabo Verde Emitiu Uma notícia Sobre a quantificação Da remessa Que todos os Caboverdeanos Na diáspora Fazem para Cabo Verde Eu gostava De ver o governo Santo Menso A fazer essa estimativa Também Da contribuição Da diáspora Para Santo Meio Príncipe Eu estou a crer Que sem a contribuição Da remessa Da diáspora A economia Santo Menso Parava A economia O apoio A muitas famílias É informalmente feito Graças ao esforço Ao trabalho De inverno De verão De noite Da manhã Da chuva De muito sol E de muito sofrimento De muita lágrima E de muitas noites Trabalhadas Que é também Partilhada Com os nossos Familiários E os nossos amigos Em Santo Menso Este é o programa Nós por Lado Hoje estamos a falar Do Observatório Transparência São Tomé E Príncipe Vamos ao encontro Da médica São Tomense Iberantina Lucena Que reside E trabalha Em França Ela que tem Contribuído Com o seu saber Neste observatório Para sabermos Qual a sua opinião Sobre esta iniciativa Tem visto Os postos Que tem Passado Dos vídeos Contribui Para informar A população Porque há Muitas Muitas Fake news Há Muitos Como a gente Diz em Santo Tomé Diz-se Que não Diz-se E as coisas Que são ditas Aí Servem Para esclarecer As pessoas Dos não Ditos Ou do que Realmente É verdadeiro E falso Neste caso Que recomendações É que daria Ou que faria Aos membros Fundadores Do observatório Que continuassem Assim Continuassem Com o programa Que sobretudo Fossem Buscar pessoas Que realmente Possam Aportar Com clareza E que seja Sobretudo As informações Claro Antes de saírem Devem ser Verificadas E como se diz Tem sempre razão Não falar Uma coisa que eu não gosto Fica muito Blá 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 Como a gente diz Mas tudo Boar E sem provas Que sejam Coisas concretas Com provas E não Fazer Especulações O Observatório Transparência São também Príncipe Para além de membros Fundadores Também Tem Colaboradores Que trabalham Para o sucesso Deste trabalho Neste caso Vamos à conversa Com Silvânia Barros Ela que reside Aqui em Portugal Silvânia Como colaboradora Deste observatório Qual é a tua opinião Relativamente A esta iniciativa Primeiramente Agradecer Também a oportunidade De embarcar Neste desafio Para dizer que É uma iniciativa Que eu apoio Por sentir Que nós Precisamos Muito De portal Que nos permita Uma certa Transparência No que toca A informação Atualmente Falamos Do Covid E o que tem Se visto É um excesso De notícias De informação Que de certa forma Acaba por nos fazer Estar menos informado E sentir que Um dos objetivos Do observatório É trazer Uma certa Clareza Uma certa Uma certa Coerência Daquilo que se discute Através De Das questões Que são colocadas E das opiniões Que é recolhido É mesmo De De salutar Não é Que é Uma iniciativa Muito Muito Importante E muito Necessária Principalmente Para nós Xantumenses Lida diariamente Com as leites sociais Que conselhos Daria ao observatório Como observadora Conselho Eu acho Que o observatório Tem estado Muito bem Posicionado Mas se calhar É indo acompanhando As opiniões Também De quem Interage De quem Comenta E de quem Está atento A tudo aquilo Que são as publicações Do observatório É muito importante Perceber Independentemente Das divergências Que possam surgir A nível De opiniões É sempre bom Ouvir Perceber Porque É isto Que também Nos faz Servir melhor Porque Conseguimos De alguma Forma Perceber O que é Que Preocupa Determinados Seguidores Quais são Os assuntos Que os Que os Que os Seguidores Acabam por se Interessar mais E Sobretudo A opinião Eu tenho Acompanhado Tenho visto Muitos Muitos Comentários Que De algum Momento A primeira A pessoa Fica Ai meu Deus Como é que as pessoas São capazes De perguntar Mas depois Quando se Põe a Refletir Vê-se Que Realmente É preciso É preciso Estar atento Também A esses Comentários Que muitas Vezes Até Chega a ser Um pouco Maldosos Mas ajuda Nos a Perceber Mentalidades Não é? Ajuda-nos a Perceber As mentalidades E Permite-nos Trabalhar Em Mecanismos Em Ferramentas Que Possa Ser útil Nesta Mesma Mudança De Mentalidade Por isso Que Pronto O meu Conselho É mesmo Continuar A se Posicionar Como Posicionam É Acompanhar Os comentários As opiniões E Continuar A fazer O trabalho Que Tenha Efeito Estudamos A conversa Com Silvânia Barros Que é Também Colabradora Do Observatório Transparência Sessão Com Meio Príncipe Muito Obrigado Por esta Conversa Aqui No programa Nós Por Lá Obrigada Eu E Continuação De um Bom Trabalho Continuamos No programa Nós Por Lá Hoje A abordagem Está relacionada Com o surgimento Do Observatório Transparência São Tomé E Príncipe Neste sentido Vamos ao contato De Solange Salvaterra Pinto Ela que é São Tomense Que reside Em Portugal E que Habitualmente Acompanha O dia a dia Do país Através Das redes Sociais E de certo modo Tem acompanhado Digamos As informações Que têm sido Veiculadas Pelo Observatório Transparência São Tomé E Príncipe Solange Qual é a tua opinião Do Observatório Transparência São Tomé E Príncipe Tendo em conta O contexto Que estamos a viver Agora O Observatório Surge em boa altura Porque também Ajuda-nos A desmistificar Alguns mitos Passa-redundância Que nós temos Na nossa cabeça Uma vez que O Observatório Tem criado pontos Tem criado pontos Tem informado Com transparência Tem informado Com verdade E ajuda também A quebrar Algumas notícias falsas Que são as ditas Fake news Que estão agora A invadir As redes sociais Embora Apareça o Observatório Para quebrar Para nós sabermos Que quando formos A página do Observatório Tudo aquilo Que vamos ver São notícias verdadeiras Com pessoas credíveis Com pessoas que dão a cara Por isso O saldo É muito positivo Que recomendações Deixaria Aos responsáveis Deste Observatório As recomendações Seriam mais No seguimento Ou seja Para continuarem A fazer O belíssimo trabalho Que estão a fazer agora Continuar a contactar Pessoas Que possam falar Com autoridade De alguns Temas Porque isso também Para quem está de fora É muito positivo Ver que quem está a falar Tem autoridade Sobre aquilo que está a falar Continuar com Com esse Com esse belíssimo trabalho Que têm feito Poderem chegar A mais pessoas Poderem chegar A mais pessoas Numa altura Em que se fala muito Da comunicação E a comunicação Não está a fluir Muito bem Então É muito boa A hora Surgiu o Observatório Porque está a falar De coisas que nós pensamos E que muitas vezes Não temos Não temos mecanismos Nem ferramentas Para poder Disseminar a informação Então nesse caso Eu acho que é mesmo Seguir o caminho Que tem feito Até agora E estão Parabéns os mentores Do Observatório Obrigado Obrigado Solange Salvatera Pinto São Tomé São Tomé São residente Aqui em Portugal Ela que tem acompanhado Nas redes sociais O trabalho Desenvolvido No Observatório Transparência São Tomé E Príncipe Neste momento Particularmente difícil Para São Tomé E Príncipe E para o mundo Mais do que nunca É-nos exigido Como cidadãos De nação Que se posiciona Como inclusiva E participativa A responsabilidade Para que a execução Das políticas públicas E o seu acompanhamento Sejam realizados Com eficiência Eficácia E efetividade Requeridas Da parte Que nos diz respeito Nós por lá Primamos sempre As nossas ações Pelo rigor E transparência Para o bem de todos Fique em casa Mais de 25 anos De conhecimentos E partilha da experiência Contribuindo para realizar sonhos Construir vidas Realizar projetos Apoiando causas sociais Apoiando a saúde A educação A cultura E o desporto Procurando sempre Estar mais próximo Dos seus clientes Quer sejam famílias Empresas Estabelecendo parcerias E parceiros Para melhor servir A cada dia Os São Tomeses Contribuindo para o desenvolvimento Económico e social Do nosso país Banco Internacional De São Tomé E Príncipe O nosso banco Desde sempre Para sempre Nós por lá Magazine dos São Tomenses Na diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Hilton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras Na TBS Apoiando a saúde Apoiando a saúde Andando a saúde E a vida